Oi, amores, tudo bem? Vamos fazer aqui um molho branco com esses ingredientes aqui, amores, ó, cebola, manteiga, caldo que nó de carne, vamos usar um, queijo ralado, creme de leite, sal, amido de milho, leite integral e aqui o queijo mussarela que vai ser na finalização, tá? Quando for pra mesa. E aqui vai ser a nossa massa raviolis. A água já tá fervendo, vamos colocar ali, viu? Sal aqui, ó, amores, ó, pra dar um quilo. Misturar aqui, amores, vou deixar aqui mais ou menos uns 6 minutinhos a 7, tá? Vamos fazer ali o molho. Vou bater aqui rapidinho, tá, gente? 400 ml de leite, que eu já separei, 2 colheres cheias de amido de milho, tá? Um pouco de sal. Agora vamos dourar a cebolinha, tá, gente? Pra gente jogar isso aqui. Jogando aqui a manteiga, ó, jogando a cebola, dourando, caldo que nó, dourar também. Caldo que nó quase douradinho, tá vendo? Jogando o molho, amores, ó. Mas 100 ml de leite, tá, gente? Portanto, 500 ml, viu? Mexer aqui até formar um mingauzinho, aí eu venho com creme de leite e o queijo ralado. Amores, o ravioli tá pronto. Eu vou coar aqui rapidinho ele, lavar pra parar o cozimento dele, botar no óleo e já volto. Pronto, amores, já coi o nosso ravioli. Agora a gente vai jogar aqui, jogar aqui óleo, ó, pra não grudar, tá? A gente faz assim, ó. Pronto. Aí agora a gente vai tampar. Ó, deixar tampadinho aqui, esperar a hora de servir e vamos terminar o molho, tá? Aquilo vai esfriar e não vai grudar não. Bora pro fogo. Já tá no ponto aqui de mingauzinho, tá vendo, amores, ó? Agora a gente vai jogar aqui esse queijo. Vamos mexer aqui bastante, tá? Até ele dar o gostinho. E aí a gente vai jogar o creme de leite pra poder finalizar. Vamos agora jogar o creme de leite, tá, amores? E agora a gente vai mexer. Ó, amores, o molho já tá pronto, tá vendo? Não precisa deixar ferver não, tá, gente? Pra não pagar. Mas quem quiser, deixa, tá? Se vocês quiserem, deixe normal, mas o certo é não deixar. Pronto. Aí agora a gente vai armar o nosso ravioli. Deixa eu pegar aqui a travessa. Pronto, amores, vamos colocar aqui nessa travessa, ó. Um quilo de ravioli. Deixa eu pegar aqui uma colher. Pronto. Aí aqui agora a gente vai jogar aqui o molho branco por cima, tá? Ó, a gente joga o nosso molho. Lembrando que quando esfria aqui, engrossa, tá, amores? Esse molho branco aqui, ele vai engrossar quando esfriar. Gelado é gostoso demais, viu? Maravilha aqui, gelado. Pronto, amores. Olha, aqui a gente vai finalizar com isso, ó. Parmesão. Parmesão o quê? Queijo moussarela. E aqui a pessoa vai se servir a parte. E ela querendo aqui, é só levar no micro-ondas e derrete o queijo, tá? Ó. Se gostou, curte, compartilhe, inscreve no canal e até a próxima receitinha, tá, amores? Ó. Maravilha aqui essa receitinha. Tchau, amores. Oi, amores, tudo bem? Vamos fazer um molho branco pra gente usar na massa leve aqui, ó. Raviola e de carne, tá, gente? Aqui tem um quilo. Calma, só pra vocês aqui. Um quilo, tá? Vou fazer. Embora você não conseguir comer, tá? E aqui tem, ó, o molho branco vai ser esses ingredientes aqui que a gente vai usar, viu? Leite, amido de milho, sal, queijo ralado, creme de leite, um caldo que nó de galinha, cebola e manteiga. Vamos pro fogo que a água já tá fervendo pra gente colocar aqui a massa, tá? E a gente vai bater em liquidificador aqui o molho. Oi, amores, boa tarde. Vamos almoçar? Hoje a gente vai comer, ó, a ravioli da massa leve, tá, gente? Eu fiz o videozinho, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou subir, vocês vão ver como foi que eu fiz. É sabor de carne, tá bom? E aqui eu fiz o molho branco. Esse molho branco aqui tá muito gostoso. Eu coloquei cebolinha douradinha com caldo que nó. Aqui tem creme de leite, tem queijo ralado, tem leite líquido, amido de milho, tem sal. E aqui por cima, esse amarelo grossão é o queijo que já derreteu, tá bom, amores? Mas no vídeo vocês vão ver que tem bastante queijo, muito salada por cima. Que quero ela pegar, só que eu demorei de vir comer e derreteu tudo. Então, bom apetite pra quem estiver vendo esse vídeo, tá? E vamos ter uma agulha com gás, tá bom, amores? Vamos. Ó. Ainda tá quente, embaixo, mas em cima já tá endurecendo. Hum. Hum. Ravioli de carne, ó. Lembrando que aqui é um quilo, viu? Um quilo de ravioli. Com. Não sei quanto de ravioli. Tem mais 600 ml de leite aqui. Hum. Hum. Aqui é comendo até onde aguentar, viu? Hum. Hum. O queijo tá gostoso demais. Ele assim, sem derreter, fica mais gostoso. Hum. 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 Esse molho na lasanha Tá cheio de bola, viu? Tô com sede, gente E aí, amoram Hummm 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 Rar dole maravilha Hummm 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu faço mais com molho de tomate, pessoal. Com molho branco eu não tenho muito hábito de fazer. Gosto mais do molho de tomate, mas esse aqui arrebentou. Gosto mais do molho. Gosto mais do molho. Gosto mais do molho. Ah, mmmm. Tchau. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Se fosse só o molho de tomate puro, eu já tinha descido a metade. Comer o molho branco, um pouquinho, um bocado de coisa, barreira tá de chão. O queijo. Tá descendo. Hum. 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 Um, um, um. Tchau. 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 É muito bom. Seijo bom 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 Seijo bom